Olá, sejam bem-vindos ao canal Mude de Vida com Meditação. Eu sou a Ramili e neste vídeo vamos conversar sobre o quartizo verde. Eu adoro esta pedra quartizo verde. Também é uma das minhas preferidas e uma das minhas indicações daquelas que você tem que ter. Se você já gostou deste vídeo, dê um like, compartilhe, se inscreva no canal. Também tem um canal do Instagram, o link está aqui embaixo. Lá nós temos muita informação sobre meditação e autoconhecimento. Então vamos lá falar sobre o quartizo verde, que é uma pedra maravilhosa, que representa aqui com fundamento a saúde e a vitalidade. Antes, gostaria de falar com vocês que caso vocês adquirem um cristal, é necessário limpar, energizar e programar o seu cristal. Existe um vídeo aqui no canal que vocês, se quiserem, podem assistir para que aprendam a limpar, energizar e programar o cristal antes de usá-lo. E quais são os benefícios desta pedra? Como eu já disse, saúde e vitalidade. Esses raios verdes, eles trazem um rejuvenescimento celular, eles penetram nas suas células, trazendo cura, qualquer tipo, emocional, física e mental, ajudando em recuperações, ajudando a trazer uma renovação daquela parte sua que precisa de cura, precisa ser curada. É uma pedra que ajuda na energia como um todo e nos fortalecendo. Ela elimina cansaço físico e mental, ela fortalece o nosso metabolismo, equilibra as emoções, ajudando a trazer mais tranquilidade e calma. Ela fortalece o chakra do coração, que tem a cor verde, a gente utiliza o verde ou rosa no chakra do coração, e também afasta as energias negativas. Embora existam várias pedras de tonalidade verde, o quartizo verde é, na minha opinião, o que deve ser utilizado mais assim com o propósito de cura. Ele alivia muito as questões físicas, ajudando na metabolização e na reconstrução, quando há necessidade de se aplicar em terapias de cura, de você utilizar a seu favor. Ele então vai poder ser utilizado para qualquer tipo de doença. E a doença aqui são disfunções. A gente pode colocar assim, né? Não como nome de doença, mas alguma disfunção que pode estar existindo no seu campo físico, no seu campo emocional e no seu campo mental. Então, qualquer disfunção que você esteja sentindo, desde o emocional que está descompensado, até o mental que precisa de desacelerar, de mais clareza, e de pensamentos mais positivos, ou de um físico que está debilitado, você pode utilizar-se deste cristal. E você pode utilizá-lo, seja no local específico da dor, da doença, no seu chacra cardíaco, você pode utilizá-lo consigo, seja em ornamentação aqui de adornos, de casa, no ambiente de trabalho, que você está precisando lá também, de uma purificação de energia emocional, por exemplo. O quarto azul verde, ele tem múltiplas funções. A mais indicada é a cura, por óbvio, através dos seus raios verdes. Então, a gente viu que o quarto azul verde, ele possui inúmeras funções. Mas, especificamente, você pode lembrar-se de três palavras a utilizar o quarto azul verde, que é acalmar, curar e equilibrar. E caso você precise também equilibrar as suas emoções, no seu chacra cardíaco, você pode também fazer uso do quarto azul verde, como também do quarto azul rosa. As duas pedras podem até ser utilizadas em conjunto. E qual é o modo de utilizar o quarto azul verde? Eu já disse aqui, que você pode utilizar como joias, programar, colocar no ambiente, utilizar no local em que precisa ser curado, no chacra cardíaco. Mas uma coisa bem legal que você pode utilizar o quarto azul verde é quando você estiver precisando de uma cura. E eu digo cura, é emocional, física ou mental. E o mental aqui não é a cura do que tem distúrbio mental. Não. Às vezes o nosso mental está precisando dar uma acalmada, desestressar, desacelerar, para que a gente tenha mais clareza. Nós estamos tendo pensamentos negativos, nós estamos numa vibração muito baixa. E aí o quarto azul verde, ele entra para trazer este equilíbrio. Lembra que eu falei do equilíbrio? Da calma e da cura das suas emoções e do mental conturbado. E você pode utilizá-lo na sua meditação. Se você estiver precisando de cura nesses sentidos, segure um quarto azul verde. Ou você pode deitar, se colocar o quarto azul verde no chacra cardíaco e meditar. Aqui no canal tem a meditação da cura. E é uma cura física, pode ser uma cura mental ou emocional que você vai estar fazendo e aliviando. Importante, utilizou o quarto azul verde, dá uma limpadinha nele depois do uso. Porque ele vai absorver a energia que você está dissipando no momento. Seja na meditação, seja no uso para alguma coisa específica na sua cura do seu corpo. Então faça a limpeza após o uso. Ah, e outra dica que eu não posso deixar de colocar. Caso você queira utilizar outros tipos de cristais na sua meditação para cura, seja um quarto azul transparente, o quarto azul rosa que eu já falei, ou até mesmo um ametista que ela transmuta as energias, você com certeza vai estar aí fazendo uso de cristais em seu benefício. Então, vamos terminando o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado das dicas que eu trouxe sobre o quarto azul verde. Se ficou alguma dúvida, pode escrever aqui nos comentários. Eu ficarei muito feliz em ajudá-lo. Gratidão por estarem aqui. Lembrem-se de se inscreverem aqui no canal, também me conhecerem nas minhas outras redes sociais. Eu espero vocês lá e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!